Quando sabem que você depende de Deus Glória a Deus aí Glória a Deus Fala pra você, você depende de Deus Tudo nessa vida você depende de Deus pra tudo Até pra mim respirar, fala pra ele Pega esse dedo assim, ó, pega esse dedo Tá vendo essa vovó aqui, ó Se não fosse Deus na sua vida, fala pra ele Fala pra ele, se não fosse Deus na sua vida O que é? Tá vendo essa vovó Fala pra ela Rola de boa Só me resta te adorar Te adorar Eu nasci pra te adorar Te adorar Me dizer que te adorar Me dizer Me dizer Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Me dizer Me dizer que te amo Te amo Te adorar 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 Dia, 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 dia Pensei, pensei dia Dia, 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 dia O sol, o sol Da lua, estrelas E o mar se voltará Mancha crua o amor de Deus Os homens, os regros Pensei, pensei, pensei Que podescati Se prostam Mancha crua o amor Pensei, pensei Pensei, pensei Pensei, pensei Para ele, são todas as coisas Só me resta de adorar Pensei, pensei 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 Te amo, te amo, eu te serei Te amo, te amo, te amo, eu te amo Eu quero mais uma vez, faz mais Me dizer, me dizer Te amo, te amo, te amo Eu quero mais uma vez, faz mais Eu quero mais uma vez, faz mais Eu quero mais uma vez, faz mais